Tô chorando não, mano. Tô chorando não, mano. Cadê o cara, velho? O teletransportor, mano. O cara entrou aqui agora, velho. Cadê, meu filho? O cara é invisível, velho. Bora, meu filho. Oxi, oxi, oxi. Calma aí na cara, então. Pra se ligar, filho da peste. Calma aí também na cara, João. João pedi a pão. Calma aí, então. Eu vou descer aqui porque eu tô insano. Pra dar seu peito nos caraúdos. Meu amigo. É o grilo do peito na vida. Hoje eu tô chorado, mano. Tô estressado com esse jogo, mano. Aquele lá tava trocando com não sei quem. Agora... Vou lá cobrar minha outra aqui, né? Porque tem que ser... Pensei que ele tava aqui. Já avistei o meliante. Tá zoada no fone, mano. A zoada aí é horrível. Bora, filho da gota. O cara tá indo no túnel já, mano. Hum. Me viu. Me viu. Eu tô de iludida. Olá, bebê. Olá, bebê. É... Caiu na praga do CR7. Mano, a UMP tá muito top. Muito forte a UMP. Não tem como, tropinha. Tô com a sense dela, mas o pai tá sem sudo da UMP. Parei até de jogar do MP40, mano. MP40 eu me aposentei. Agora é só UMP na cara. É só botar a cara rajada, matei. Mano, 360 perfeito. Não, não, não. Não, não. Tira o novo peito. Oxi, filho da gota. Deixa eu ver os caras morrendo, mano. Olha aí. Onde foi isso? Que peste é isso? E aí Menon tá gostando, não tá encontrando. E abre aí os seus olhos que o fã tá encostando. E aquele momento que cedido em mil e anos... Aqui em cima. Eu vou nem subir com o teu gelo. Pra não morrer pro fim da peste desse. Que esse cara não é de Deus, não, mano. Que serpente o cara tá fazendo em cima da fábrica dele? O jogo é de tiro. O cara quer ficar se escondendo. Nada contra, mas... Eu fico da ponta medroso, meu irmão. Isso tudo é pra ganhar ponto, mano. Pra ganhar mestre pra dizer que pegou o mestre. Olha que tá... Ainda botou mina lá em cima. Tem luto lá em cima agora, é? Essa é nova, hein? Não, é aqui embaixo mesmo. Filho da peste botou mina aí. Fica aí na loja, filho da peste. O cara que não é uma jaca depilada, entendeu? Foi nada. Misério. Epa. Eu já tô de sorte hoje. Quebrou essa desgraça. Olha o tele com o pai tá. Opa, essa internet menor. Caraca, mas a internet hoje tá trolando, bicho. Vou pegar aqui alguma coisa. Bora, filho. Pega as paradas aí, menor. E aí, menor. Tá sem gelo, sem nada. Mas eu vou subir aqui porque vou arriscar minha própria vida. Vou arriscar porque é preciso arriscar. É preciso tentar. E aí o pai tem que jogar. Só bora. O pai tá meio mobile ainda. O pai tá dominando o húdito. Eu penso que tá ligado. Quando o pai tá dominando o húdito, né? Aí fica embaçado. O pai ser próprio aí. E jogar bem. KNH shake aí. Tá fazendo a fiesta. Fazendo a fiesta. Só encontrou um gelinho aqui, né? Pai... Isso é doido, mano. Jogar sem gelo. Tá certo. Uma vô. Mais vô. Vou botar esse bipode aqui porque... A ump, mano, de bipode, ela é muito gostosa. Parece uma jaca depilada. Tão gostoso quando você pega um cara vindo de tirolesa do vulcão, mano. Cadê no carro? Mas tive essa sorte, velho. Vou dar essa sorte aqui pra alguém então. Como se não quisesse nada, tá ligado assim, hein? Cadê, mano? Cadê, mano? Cadê, mano? Bota a cara pra ele, mano. Vai ficar esperando tirar primeiro mesmo, mano? Poxa, mano, filho. Poxa, mano, filho. Tem dois caras aqui ainda. Que conversa da festa é essa aí, mano? Gostando. Muita vez é muitinho. O outro já tá ruxando ali, mano. Ruxar aqui. Calma aí, filho. Olha o outro estampé da peste Olha o estampé miserável Puxa a vela também para o pai Estampé e fita a peste Olha o que você viu Olha o bota a cara aí Oxê, vou segurar dele Agora tu morreu Agora tu nem jogou Fique caladinho Me respeite Porque eu sou seu pai Eu sou seu pai E o pai está com a melhor Eu sim se dá um Dá um e dá xm8 Porque o que o pai fez aqui Nesse estampé aqui Eu já disse isso Ele deve estar cheio do gelo Mas como ele confiou na mira Pensou que eu não ia dar capa nele Aí ele se enganou E morreu com o pai Meu pai Ela passou a lenda Tô com quantos kit Menos 5 Cheguei com a tua munição 230 e pouco Não disso Onde é que foi isso Onde é que foi isso Onde peste foi isso Onde é que foi isso Que o pai está quebrando aqui Nas minhas costas Só o capa Cuidado Que o pai está agressivo Cuidado Que o pai está agressivo De xm8 Vou parar de puxar esses abertos Para colocar peste Para levar só o capa E hoje em dia Todo mundo está capa Não é só você não E eu puxo E eu puxo muito aberto Vou dar dar para esse cara Não ele tem que vir Tá Tá certo Então Ficar aqui São as mãos Girando Como se não quisesse Nada Não houvesse amanhã É isso vida Vem para cima vida Qual foi o menor O time que está ganhando Não se mexe Então Deixa eu jogar Com a minha xm8 Mesmo Cadê o cara Doido Meu mal é esse Trampinha Ele para cima dos caras Os caras E os caras Só corre Fazer gelinho aqui Tá ligado Vamos tomar um carro Para descer Mano Mano Eu posso Me descer Ai Buguei Vai para o ano aberto Boa A MP5 está em dia Será que esse cara Tem gelo Mano Mano Se eu vou pegar O gelo desse cara E morrer Eu vou ficar Puto Deixa eu jogar Essas manições Aqui fora O pai está insano Deixa o like Mano Estou com a internet Muito alta Olha o ping Está muito alta Você deve estar vendo Mas deixa o like Para fortalecer Se inscreve no canal Se você é novo 1 a 1 milhão De seguidores Aqui no youtube Falta muito pouco Se quiser Me siga lá No meu instagram Vou deixar o link Na descrição Que é Arroba Fabricio Anjos FF Beleza Tropinha E me dê o feedback De como está o vídeo Eu sei que a qualidade Está boa Mas tipo Eu preciso melhorar Muita coisa Tipo Áudio É a câmera Aqui A headcan Se vocês acham Que eu devo melhorar A iluminação Eu estou tímido ainda Vocês estão percebendo Que eu ainda estou Muito tímido Nos vídeos Olha Estou errando muito Hood também Porque ontem Eu acabei trocando De Hood Mas Nada que um treino Não ajuda A melhorar Então Peço a ajuda A todos vocês Que colaborem Comigo Quem quer me ajudar Quer ver o pai crescer Está ligado Já deixa aquele like Para fortalecer Que o pai está insano Meu filho O pai está insano Vamos descer aqui Qualquer o que Estou com muito o que já E meu fone está Uma misera Eu não sei como vai ficar O outro desse vídeo Mas Meu fone está horrível Horível 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 Se tiver cara aqui Eu vou de bocã Eu vou morrer Não entendo Vou pular aqui Menor Está gostando Já precisa ter cara Aqui escondido E abra os seus olhos Que os fãs Estão encostando E aquele momento Que se diz de meliano Está repreendido No nome de Jesus Não, não Ele fazia assim Está malado Sai para lá Filho da pele Estou ficando doido Estou com medo Tomar a costa Aqui Mas eu vou para cima Para cima dele Não, filho da peste Esse queimou Meu rolê Cadê o cara Que está Poxa O cara Que está Falou o que Que vai tomar a costa Deu filho da peste Caraca Menor Que foi isso aí Olha o break track Tropinha Olha o break track Mano Oxê Todo mundo contraiu Nessa porra Oxê Todo mundo Deu grilho Mano Tô bem um grilho Só dando na cara Mano Eu vou fazer a boa Aqui Como tem 5 caras vivos E eu não quero perder Meu vídeo Já estou na paz de Deus Aqui Na fé Vai irmão Vai na fé Vou mostrar a sense Para vocês aí Tudo sem Beleza Essa sensibilidade aqui É MDM Como assim Grilo MDM MDM é o melhor do mundo Sensibilidade Melhor do mundo O cara está jogando Nas minhas costas Isso aqui é foda Botar um gelo aqui Para não morrer Tem 4 caras vivos Aqui tem 2 lá em cima Um aqui Se eu não me engano Ou é um nas costas ali Esse aí Que era um filho da peste Nas costas Não incomodar alguém Não tem que incomodar Se não incomodar É incomodado Não Não Meu Deus Que esse cara estava fazendo aí Baixa um filho da peste Mano Doido Como o cara me matou ali Menor Ah não Mano Olha isso Tropinha Mas é isso A sensibilidade é essa Ultimamente Eu estou muito azarado Para gravar vídeo Pelo amor Tá bom Deixa o like para esse cara É isso Tropinha Espero que vocês gostaram do vídeo Se gostou Deixa o like Se eu for fortalecer Beleza mano E é isso Olha para esse cara Um aqui O cara fez Doido O O O O O O O